Só que ela não está passando agora. Ela não está voltando? Não. Mas ele consegue ir para frente? Aí, voltou. Agora voltou, está certo. Vamos continuar. Bom, então, esse que nós temos na tela, na verdade, é a capa de um livro que vai ser lançado em junho, julho, cujo tema é exatamente esse, Helena Blavatsky, Teosofia e Sufismo. Isso, agora para nesse slide. Esse segundo slide, a minha palestra está... Para aí, para aí, isso. Esse segundo slide, ele é uma invocação, porque é uma invocação, dedicação do material desse livro que está sendo usado como base para a conferência. Então, a primeira frase que está escrita em cima, em árabe, o Edmar me deu umas aulas de árabe, então ele me ensinou que aí está escrito Bismillah Rahman Rahim, ou seja, em nome de Deus, o clemente misericordioso. Essa é a expressão árabe, islâmico, sufi, que abre os versículos do Corão ao mesmo tempo em que quando a pessoa vai fazer uma coisa que seja boa, ela faz essa invocação. Bismillah Rahman Rahim. Em nome de Deus, o clemente misericordioso. e este texto abaixo é uma invocação aos mestres de sabedoria. Aí está escrito este livro, porque foi extraído do livro, ainda não publicado, será lançado em junho, julho, na Bienal do Livro em São Paulo. E essa invocação diz que esse material é dedicado à memória imperecedora dos mestres de sabedoria. A palavra mestre de sabedoria em persa é quadjagan. Quadjagan quer dizer mestre de sabedoria. E seus representantes como? Aí tem uma linhagem de mestres. Que o mal seja afastado do nosso corpo, da nossa mente, do nosso coração e que a baraca, o darshan, a bênção divina, desça sobre eles e sua linhagem. Próximo slide, por favor. Nós temos aí os capítulos desse livro. E nós vamos abordar vários elementos desses capítulos. O objetivo inicial do livro que deu origem a essa palestra é exatamente mostrar as influências árabes, sufis, sobre Blavatsky. Por que Blavatsky passou? Basta consultar o livro da Sylvia Cranston, aquela biografia grande da Blavatsky, que é considerada uma das melhores biografias já produzidas sobre a senhora Blavatsky. Nesse livro dá toda uma coordenada em termos de viagens em termos de viagens colocado cronologicamente do tempo e no espaço, os lugares que a Blavatsky visitou. E ali diz quanto tempo ela ficou em cada um desses locais. então eu me dei o trabalho de verificar quanto tempo a Blavatsky passou no mundo árabe, islâmico ou em regiões que havia um razoável percentual de muçulmanos. Então a Blavatsky, segundo se diz, passou uns sete anos no Tibete. E pela contagem colocada pela Sylvia Cranston no seu livro, ela passou entre dez e onze anos e meio aproximadamente na Índia. Mas o meu interesse era ver a questão árabe da história, portanto eu fui verificar quanto tempo ela passou no mundo árabe e ou em países de influência árabes islâmicas. Então a senhora Blavatsky passou dez anos, dez anos em países, em regiões que tinha uma influência árabe. Nesse slide que vocês estão vendo, nós temos os capítulos que nós vamos abordar, alguns dos quais nós vamos abordar sinteticamente nessa palestra, especialmente, nós estamos falando sobre as relações de Blavatsky e o mundo árabe, especialmente os capítulos seguintes que falam nos irmãos da sinceridade ou da pureza, nos mestres de sabedoria, que a gente fala um pouco sobre Richard Burton, o cérebro explorador inglês, falamos também sobre o principal marabu de Damasco, nos drusos, no Alexander Russell ou Mohamed Webb e no conto do Dervish. E no final, nós vamos fazer um apanhado geral das similitudes ou sincronidades entre teosofia e sufismo. Próximo slide, por favor. Então, como nós dizíamos, nós temos um pequeno apanhado dos lugares por onde a Blavatsky andou de influência árabe-islâmica ou islâmica. então, ela esteve durante tempo considerável na Turquia, na Síria, no Egito, nos Balcãs e na Caximira. Acontece que e na Índia, só que, como todos sabem, a Índia tem aproximadamente uns 20%, uns 20% aproximadamente da população da Índia são muçulmanos, número um. Número dois, esses muçulmanos da Índia, dentre eles, existem fortíssimas correntes sufis. Na Caximira, também. Mas o que é o sufismo? Sufismo, para quem está chegando agora ou não tem a informação, é o lado esotérico do Islã, como a Kabbalah é o lado esotérico do judaísmo. Todas as religiões ditas abrahâmicas, originadas em Abraão, seja judaísmo, cristianismo e o Islã, têm aspectos esotéricos. Só que em algumas dessas tradições, muitos desses aspectos esotéricos foram perdidos. Muitos desses aspectos foram perdidos, foram tirados no caso específico do cristianismo, que tinha toda uma tradição esotérica, que a Laia e o Alberto Brum, por exemplo, tratam muito a respeito disso, que seriam os gnósticos, gnosticismo, etc. Então, muito disso se perdeu. Entretanto, no judaísmo e no Islã, esse aspecto interior, ele continua presente. Próximo slide, por favor. nós temos na tela o já mencionado Sir Richard Burton, que nasceu em 1821 e morreu em 1890. Richard Burton, ele era amigo pessoal de Blavatsky. ele era amigo pessoal de Blavatsky. Existe uma biografia dele em português que é do autor chamado Edward Rice, Sir Richard Burton, Sir Richard Francis Burton. O agente secreto que fez peregrinação à Meca descobriu uma série de livros orientais e traduziu para o Ocidente. O livro é da Companhia das Letras. Depois eu posso mostrar no final a capa do livro. Richard Burton, qual a importância do Richard Burton? Richard Burton era amigo pessoal de Blavatsky. Segundo se diz, ele foi membro da sociedade teosófica, ele era um personagem extraordinário, foi um personagem extraordinário, mereceria uma palestra à parte. Ele foi militar, espião, escritor, tradutor, linguista, geógrafo, poeta, antropólogo, orientalista, diplomata, e escreveu, entre outros livros, um livro sobre o manejo de espadas. Richard Burton tinha uma cultura extraordinária e, além disso, ele, como linguista, ele falava apenas 29 idiomas. Daí que ele traduziu livros como o Kama Sutra, por exemplo, para o inglês. Ele traduziu os Lusíadas de Camões, ele estava traduzindo os Lusíadas de Camões do português para o inglês. ele foi cônsul da Inglaterra no Brasil. E o Richard Burton foi iniciado no sufismo, no Sindh, na Índia, porque quando ele trabalhava na Índia, como militar e como espião, ele recebeu iniciação, ele falava árabe, ele falava árabe, ele falava persa, ele falava vários dialetos indianos. Ele recebeu iniciação no sufismo na Índia. Além disso, ele era maçom. E ele tem uma relação muito próxima com a Blavatsky. Mas nós vamos voltar ao Richard Burton já. Próximo slide, por favor. Nós temos na tela o Emir Abdelkader. O Emir Abdelkader era amigo pessoal de si, Richard Burton. Nós estamos, nós vamos fazer uma conexão, porque o Emir Abdelkader, quem é o Emir Abdelkader? eu lancei recentemente um livro sobre o Emir Abdelkader. O Emir Abdelkader, ele era, ele nasceu em 1808 e morreu em 1883. Ele foi um grande lutador pela independência da Argélia, ele lutou pela independência da Argélia, mas ele foi preso, capturado, e como ele não podia ser morto, por ser uma pessoa extremamente importante, os franceses mandaram ele para exílio na Turquia, e da Turquia ele foi para a Síria. E na Síria aconteceu um fato extraordinário, quando ele, sendo muçulmano, salvou entre 10 e 15 mil cristãos na morte certa, interferindo numa briga que houve entre os brusos e os cristãos naquela ocasião. o Emir Abdelkader foi ligado à maçonaria francesa durante um curto período e ele era amigo pessoal do Sir Richard Burton, o mesmo Richard Burton que era amigo da Blavatsky. Os dois viviam, conviveram em Damasco, na Síria, no mesmo período. Eu gostaria de chamar a atenção para isso. O Emir Abdelkader, que salvou 10 a 15 mil cristãos da morte, que foi maçom, era amigo do Richard Burton, que era maçom e que foi iniciado no sufismo. E o Emir Abdelkader era iniciado não em uma escola suf, ele era iniciado em três escolas suf diferentes, sendo que uma delas a mesma escola do Richard Burton. Próximo slide, por favor. esse é um personagem, esse é um personagem também muito famoso, muito famoso, porque ele era amigo pessoal da Blavatsky. Ele viajou com a Blavatsky pelo Oriente Médio. o Albert Rousson. O Albert Rousson viajou pelo Oriente Médio juntamente com Blavatsky. E foi ele que apresentou Richard Burton para Blavatsky. E o Rousson ele tinha uma peculiaridade. Ele tinha interesse em assuntos sufis, mas ele tinha interesse especialmente em drusos, na comunidade drusa. Hoje, no mundo, existe aproximadamente um milhão de drusos. Na época, provavelmente, o número devia ser menor, mas o que são os drusos? Os drusos são um ramo religioso que surgiu dentro do Islã no Egito com uma influência ismaelita, com uma influência xiita. Isso foi por volta do século X. E o Rousson foi ele que, de certa forma, apresentou Blavatsky aos drusos. Blavatsky teve muito contato com os drusos através do Albert Rousson. ele morreu em 1902. Ele era pintor, escritor, artista e foi membro da sociedade teosófica. Próximo slide. eu estou apresentando alguns personagens que são famosos, que conheceram diretamente a Blavatsky. Todos eles tinham contato com o sufismo e eu vou concatenar isso um pouquinho mais à frente, uns dois slides à frente. esse personagem é um personagem muito misterioso que conviveu com a Blavatsky, chamado Jamal al-Afegani, apesar do nome dele ser al-Afegani, que quer dizer, que mostra que ele seria do Afeganistão, na verdade, ele era persa. e ele, o Afegani, fez parte de uma loja maçônica, eu chamo a atenção mais uma vez para a conexão maçônica. Richard Burton era maçom. O Emir Abdel Kader, amigo do Richard Burton, o libertador da Argélia, foi maçom por um curto período de tempo. O Jamal al-Afegani, ele fazia parte de uma loja maçônica chamada Estrela do Oriente no Cairo. E Abdel Blavatsky o conheceu e falava para as pessoas ir conhecer o Afegani, Jamal al-Afegani, e fazer parte dessa ordem maçônica e conhecer o Afegani. Também, um editor russo da Abdel Blavatsky, a um editor russo da Blavatsky com quem o Afegani tinha relações. Tinha relações de amizade e andaram publicando algumas coisas. Infelizmente, existe pouca informação sobre o al-Afegani em línguas ocidentais. Existe uma praça em Teheran com o nome dele. Por quê? Porque ele também lutou contra o domínio europeu no Oriente Médio. Próximo slide. Esse é mais um personagem de contato da sociedade teosófica com questões islâmicas. O Mohamed Alexander Russel Webb, ele foi embaixador consul dos Estados Unidos nas Filipinas. e ele se converteu ao islã e ele era amigo do coronel Walcott e participou daquela célebre, daquele célebre parlamento das religiões em Chicago. E ele fez discursos nesse parlamento das religiões em Chicago, de formas que ele não só era muçulmano, como era membro da sociedade teosófica. Próximo slide. Esse é um outro personagem também que morreu em 1922, chamado Karl Henrique Andréas B. Regarde. Ele era da Europa, ele era europeu, não sei se sueco ou dinamarquês, e ele se filou à sociedade teosófica em 1886. Ele deu inúmeras palestras sobre variados temas esotéricos e especialmente sobre sufismo. E ele escreveu uma série de artigos sobre sufismo no The Path, nas revistas de divulgação teosófica. Ele conheceu pessoalmente o Hasrat Inayat Khan, que também era o famoso suf indiano, que foi aos Estados Unidos. Próximo slide. Eu acho que agora começa a ficar mais claro. Com esse slide vai ficar um pouco mais claro. Mostrando nesse slide as inter-relações da Blavatsi com esses personagens anteriormente mencionados. A Blavatsi conheceu o Al-Afeghani, que foi mestre da loja maçônica no Cairo. E ela recomendava que as pessoas o conhecessem e o visitassem. O Albert Ransom, que era especialista em assuntos drusos, apresentou no alto da tela, no disco oval, no disco oval no alto da tela, o Albert Ransom, que era especialista em assuntos drusos, apresentou o Richard Burton para a Blavatsi. E o Richard Burton, que era maçom e sufi da escola Kadiri, era amigo pessoal do Emir Abdelkader. E a Blavatsi que fala no... A Blavatsi que fala nesse livro da Sylvia Cranston, na página 66, se não me falha a memória, ela diz que conviveu com os derviches e os marabus de Damasco. A palavra marabu equivale a suami, equivale a homem santo. O principal marabu de Damasco na época que a Blavatsi esteve na Síria, quem era? Era o Emir Abdelkader. Ele era mundialmente conhecido porque salvou entre 10 e 15 mil pessoas cristãs, sendo ele muçulmano, da morte certa. Tanto que ele foi condecorado pelo Papa Pio IX, ele foi condecorado por Abraham Lincoln, ele foi condecorado pela França, ele foi condecorado pelo governo grego, pelo governo russo, então ele era manchete dos jornais daquela época. Então, era impossível que a Blavatsi fosse amiga do Albert Ransom e do Richard Burton e não conhecesse o Emir Abdelkader, pois ele era o mais famoso homem santo de Damasco. Bom, e o que, e daí? E daí que Richard Burton fazia parte de uma escola sufi chamada Kadiri e o Emir Abdelkader também foi iniciado nessa escola sufi, porque no sufismo você tem várias escolas, você tem várias escolas, tem vários grupos sufis que foram fundados por mestres diferentes e que derivaram de outras escolas em algum momento. Então, você tem vários grupos sufis e o Richard Burton foi iniciado nessa escola e o Emir Abdelkader também na escola Kadiri, ambos. Mais uma vez e daí, acontece que essa escola Kadiri é derivada de uma escola chamada Escola dos Mestres de Sabedoria. Próximo slide, por favor. Nas cartas dos Mestres de Sabedoria para Ginarajadaza, tem aí a carta número 70 na página 247 da Editora Teosófica. Você tem um trecho que diz assim, peculiarmente em outro texto teosófico importante, bom, as cartas dos Mestres de Sabedoria, o mestre Mória, um dos instrutores de Blavatsky, disse com todas as letras, eu, o humilde Fakir, abaixo assinado, certifico que a doutrina secreta é ditada a UPA Zika, um dos apelidos de Blavatsky, parte por mim e parte pelo meu irmão Kutumi. eu chamo atenção, eu grifei em vermelho a palavra Fakir. Por quê? Porque no original em inglês a palavra Fakir está escrita com F maiúsculo. O que é um Fakir? Um Fakir hoje, nos tempos de hoje, nos últimos, sei lá, há 50, 60 anos, o que é um Fakir? É uma pessoa que vive no meio da rua, na Índia no caso, vivia no meio da rua na Índia e espetava coisas, facas, pregos nas mãos, nas bochechas, na língua, derramava água quente no corpo, fazia demonstrações de autocontrole físico e com isso ganhavam moedas, as pessoas pagavam por essas apresentações só que a palavra Fakir, ela passou a ter essa conotação de exibicionismo em praça pública muito recentemente porque a Fakir originalmente quer dizer Sufi, quer dizer Dervish Dervish e Sufi praticamente são sinônimos, uma palavra é árabe ou outra é persa. então o mestre Mora está dizendo que ele é um Fakir com F maiúsculo. Parem para pensar um pouco sobre isso. Próximo slide. HPB declara a fraternidade dos Drusos do Monte Líbano. O que importa é a parte final onde diz assim pertenço à fraternidade secreta dos Drusos do Monte Líbano e passei uma longa vida entre Dervish e Muitars Persas e Místicos de todos os tipos. Está na carta do as letras as cartas de HP Blavatsky aí no caso em inglês no volume 1 carta 110 em inglês. Próximo slide. Esse slide eu já apresentei em alguma outra palestra onde fala exatamente quem são os mestres de sabedoria. Eu acho que tem muitas pontas soltas nesse novelo. Se vocês observarem bem vocês vão ver que o mestre Mória e o mestre Kutumi usam turbantes tipicamente árabes ou similares aos árabes. Diferentemente dos chapéus dos gorros utilizados pelos lamas tibetanos. Aí você tem o Dalai Lama quando criança e à direita na imagem você tem a célebre exploradora francesa Alexandra David Neal que viveu muitos anos no Tibete. Então assim reparem que a indumentária é muito diferente. Isso é a primeira coisa. Segunda coisa no Egito Blavats teria tido contato com um mestre chamado Serapis Bey. A palavra Bey quer dizer senhor. É um título purco. Absolutamente não tem nada a ver com o tibetano. Bom, próximo slide. Então reparem nesses slides nós temos aí a figura do Emir Abdelkader que era amigo do Richard Burton amigo pessoal do Richard Burton que era amigo da Blavatsky. E aí você tem reparem mais uma vez nos turbantes. Os turbantes dos mestres estão mais parecidos com turbantes árabes do que qualquer outra coisa. Próximo slide. Existem uma série de similitudes ou sincronicidades entre a teosofia e o sufismo. Nós vamos mostrar algumas dessas sincronicidades um pouco mais à frente. O próximo slide por favor. Como já coloquei em outras apresentações se a gente tivesse o interesse em acabar com o trabalho da senhora Blavatsky bastaria provar que os mestres de sabedoria não existiram e que ela os inventou. Entretanto nós temos na tela algumas manifestações algumas manifestações algumas pistas de manifestações da fraternidade branca. Então talvez a mais antiga manifestação seja com Ashoka o imperador Ashoka na Índia que teria criado depois que ele se arrependeu das matanças acontecidas nas guerras que ele promoveu ele se arrependeu e teria criado uma organização chamada Os Nove Desconhecidos. No livro do Luiz Powell Jacques Berger Despertar dos Mágicos é mencionado esse livro e também um escritor chamado Talbot Mundi escreveu um livro específico sobre essa abre aspas lenda. Essa lenda diz que o imperador Ashoka criou uma organização chamada Organização dos Nove Desconhecidos que cada um dos membros dessa organização que eram nove dominavam uma ciência profundamente e quando eles começavam a envelhecer eles treinavam o sucessor e o objetivo dessa organização era preservar a humanidade de conhecimentos nefastos de conhecimentos perigosos para que determinados conhecimentos e ciências não caíssem em mãos equivocadas. sendo que desses nove desses nove um membro dessa organização seria imortal. Ora aonde vocês já ouviram falar de uma organização que um dos membros que cuida dos destinos da humanidade e um dos membros é imortal? Acho que todo mundo já ouviu falar do Conde de San Germain. Bom essa seria para mim a primeira manifestação daquilo que é chamado de fraternidade branca. A próxima manifestação seria os irmãos da sinceridade os irmãos da sinceridade ou da pureza que é uma organização que surgiu em Basra por volta do ano mil e ela era uma fraternidade sufi de influência neoplatônica que procurava fazer extrair a essência dos conhecimentos da sabedoria de várias tradições. Mais tarde aparece a organização que vai nos interessar mais em 1048 isso já em Ramadã no Irã aparece uma nova organização chamada Skwaja Skwajjagan Skwajjagan em persa quer dizer mestre de sabedoria essa organização deu origem a várias escolas sufis uma delas a escola Kadiri a escola Kadiri era a escola do Emir Abdelkader e do amigo pessoal da Blavatsky Sir Richard Burton os dois foram iniciados numa escola derivada da escola dos mestres de sabedoria no sufismo no sufismo a fraternidade branca a grande fraternidade é chamada de hierarquia branca é chamada de hierarquia branca começa a perceber começa a perceber as sincronicidades aquilo que nós chamamos de grande fraternidade branca ou de fraternidade branca os sufis chamam de hierarquia branca no ocidente uma das primeiras pessoas a falar em hierarquia branca ou fraternidade branca ou algo similar que cuide dos destinos da humanidade foi Karl von Eckart Halsen que morreu em 1803 ele fala no que ele chama de o conselho da luz mais tarde então Blavatsky vai falar na grande fraternidade branca ou nos mestres da irmandade oculta o que o Gurdjieff que vem depois um pouco depois chama de o círculo interno da humanidade e eu tenho aqui em mãos um livro que é um dos meus livros de cabeceira chamado os mestres de sabedoria que é o livro do John Bennett o John Bennett foi discípulo do Gurdjieff e escreveu um livro falando sobre os mestres de sabedoria mas os mestres de sabedoria dessa tradição persa os mestres de sabedoria da tradição persa também existe um livro chamado mestres da sabedoria mestres de sabedoria da asia central mestres de sabedoria da asia central de um autor turco chamado Hassan Lutfi Chusud então o livro do John Bennett os mestres de sabedoria foi traduzido pelo senhor Murilo Nunes de Azevedo que foi presidente da sociedade teosófica no Brasil e conheceu o John Bennett na Índia próximo slide por favor e aí você tem assim como tem na sociedade teosófica uma hierarquia da grande fraternidade branca os sufis tem a hierarquia branca e essa hierarquia branca ela tem essa hierarquia ela tem aqueles seres que são qualificados fazem parte então dessa organização sendo que o principal é chamado de o pilar o polo o kutub e cada um e eles têm um número determinado formam um número determinado que somado dá 354 que equivale aos anos aos dias do ano na versão árabe próximo slide por favor nós vamos falar agora assim antes disso antes disso eu queria voltar nessa questão da hierarquia branca voltar na questão da hierarquia branca o Ibn Arab que é um considerado maior mestre um dos maiores mestres espirituais sufis de todos os tempos ele diz o seguinte que existe uma organização que ele chama de o conselho dos santos o Ibn Arab o grande mestre sufis chama de o conselho dos santos ou os custodiadores do mundo e ele fala o seguinte sobre o kutub sobre o pilar o que é o o líder da hierarquia branca que é o nome dado pelo sufis a organização que cuida da evolução espiritual da humanidade ele diz o seguinte sobre o o kutub sobre o pilar sobre o chefe da hierarquia branca é o senhor o polo o kutub é o senhor do instante não é nem judeu nem cristão nem pertence a nenhuma outra doutrina ou comunidade religiosa a menos que estas não se conformem pelo segredo nele depositado isso é muito interessante porque diz que o chefe da hierarquia branca ele não pertence a nenhuma tradição e quem está dizendo isso não é o Oswaldo que é o Ibn Arab que escreveu mais de 350 livros que é considerado mestre dos mestres sufis então isso é uma coisa que chamou muita atenção porque como eu disse no início a sociedade teosófica não é uma sociedade budista não é hindu não é cristã não é muçulmana é uma organização de estudos comparados de filosofia religião e ciência e então é interessante que o Ibn Arab coloca então que o Kutub não é nem judeu nem cristão nem pertence a nenhuma outra doutrina ou comunidade religiosa ele transcende a isso ele está num nível que transcende tudo isso bom nesse slide em tela porém eu chamo atenção porque na sociedade teosófica como nós temos muitos estudos hindu budistas e o yoga é muito é muito visado ele é muito apresentado investigado tem vários autores teosóficos que escrevem sobre yoga etc e aí eu coloquei as similaridades as similaridades tem alguém perguntando sobre os livros no final eu posso mostrar a capa dos livros e para vocês nesse slide eu estou mostrando as similaridades da tradição sufi com as outras tradições que são muito estudadas pela sociedade teosófica e aí você tem aquilo que é chamado de latifa latif latifa que são os pontos de energia os órgãos ocultos os órgãos de sentidos ocultos no homem que equivalem que equivalem aos chakras da tradição hindu curiosamente para cada um desses pontos de meditação para cada um desses pontos de meditação no corpo sutil do ponto de vista suf para cada um ponto você relaciona com um profeta assim como cada um dos chakras o Yogananda relaciona com um personagem do Gita num dos seus livros é interessante notar que a disposição algumas das posições são exatamente iguais são exatamente iguais sendo que o despertar desses das latifas do lataif o despertar também traz poderes psíquicos ao discípulo próximo por favor é interessante porque aí você tem mais uma vez a disposição dos chakras né e como eu disse quando esses órgãos sutis as latifas são despertadas dentro da tradição sufi ela 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 concede karamat karamat é o equivalente árabe ou persa do siddhis da tradição iog desperta poderes karamat quer dizer poderes os sufis falam que esses poderes não devem ser demonstrados não devem ser exibidos não é à toa que a senhora Blavatsky Blavatsky parou com a exibição de poderes porque ela percebeu que isso estava trazendo mais prejuízo do que vantagens né houve um momento em que ela suspendeu a exibição de poderes exatamente porque estava sendo contraproducente há um ditado que diz que quem quem pede poderes quem pede milagres não merece vê-los e uma outra questão é a seguinte é aquilo que é chamado de Kundalini Kundalini é a energia sexual na base do Muladhara Chakra no sufismo também se fala de uma energia elétrica que sobe eletrizando pela coluna vertebral e vai até o cérebro só que no sufismo chama-se Bark e Bark quer dizer o que? quer dizer raio veja a similitude serpente de fogo Kundalini com raio eletricidade raio fogo então o sufismo tem grandes similitudes e sincronicidades com aquilo que é estudado na teosofia moderna próximo slide nós falamos anteriormente né que a organização dos nove desconhecidos tem um personagem que não morria essa organização da época de Ashoka tinha um personagem que seria imortal a sociedade teosófica fala muito num personagem muito ligado à maçonaria que seria o conde de Sanger Man que seria imortal os sufis dizem que também que existe um personagem que não morre e o nome desse personagem é Kidir o verde né esse personagem ele ele é representado caminhando ele ele flutua em cima d'água montado num peixe né ele é mencionado no ocorão e é um personagem que aparece de tempos em tempos para conceder iniciação a grandes mestres sufis né al-hidir o verde né sendo o verde o simbolismo a cor simbólica do islã ao mesmo tempo que é a cor da fertilidade bom e nós temos também próximo slide por favor esse slide ele menciona o conto do Dervish no livro que iremos lançar um dia né nós temos a tradução desse conto que a Blavatsky escrevia histórias para revistas e para periódicos e ela escreveu um conto assim meio um pouco com ligeiramente de terror assim que dá um medo assim não é um conto de terror mas um conto meio assustador vamos dizer um conto ligeiramente assustador chamado de suspense estamos soprando aqui um conto de suspense chamado o círculo luminoso o círculo luminoso é uma história escrita pela Blavatsky passada na Turquia aonde os os principais os personagens centrais é um derviche e é interessante porque nesse conto a Blavatsky parece fazer um jogo de palavras que mostra que ela tinha um conhecimento muito mais profundo desse de sufismo sobre derviches do que aparentemente ela demonstrou claramente nesse conto ela descreve com perfeição as roupas as vestimentas e os hábitos dos derviches porque efetivamente ela conviveu com eles próximo slide então eu gostaria de chamar atenção para o fato de que para concluir que a Blavatsky chamava os seus mestres de mestres de sabedoria mestre de sabedoria é o nome de um grupo sufi que deu origem à escola Kadiri escola a qual pertencia o amigo pessoal de Blavatsky Blavatsky Richard Borton e um amigo do amigo que era o Emir Rabdelkader e a Blavatsky conheceu os dois e ela usa a expressão mestre de sabedoria vários conceitos apresentados em livros teosóficos da época de Blavatsky e ligeiramente posterior vários desses conceitos aparecem na tradição sufi como a hierarquia branca e a fraternidade branca o homem que não morre sufi que é Kidir e o homem que não morre que é o conde de Saint Germain vários termos utilizados na tradição iog vários termos e conceitos que aparecem em livros teosóficos são utilizados no sufismo além disso Blavatsky ficou dez anos dez anos convivendo com membros e pessoas ligadas à tradição árabe e eu gostaria de encerrar e aí se houver tempo para as perguntas eu gostaria de encerrar com lendo um pequeno trecho exatamente do livro que a gente mencionou eu gostaria Márcia que você deixasse o meu e-mail no ar porque se alguém tiver alguma pergunta ou algum questionamento a posteriori eu posso responder através deste e-mail mas a conclusão a que nós chegamos é a seguinte Helena Blavatsky passou quase tanto tempo dez anos no mínimo entre árabes persas e povos islamizados do Cáucos e da Turquia quanto na Índia e infinitamente mais do que passou no Tibete Albert Albert Ransom amigo maçom de HPB apresentou a velha senhora a Richard Burton maçom e sufi que era amigo pessoal do Emir Abdelkader que foi maçom e por pouco tempo e era sufi iniciado na mesma escola do Richard Burton a escola a que o Richard Burton e o Abdelkader fizeram parte são derivadas da escola dos mestres de sabedoria persas Blavatsky usa a expressão mestre de sabedoria o mestre Moria diz que é fakir Blavatsky elogia os sufis e escreve um conto sobre um derviche ela diz que viveu entre os derviches Drus e Marabu de Damasco o mais famoso Marabu de Damasco na época era o Emir Abdelkader amigo do amigo de Blavatsky Blavatsky fala na fraternidade branca o sufis na irmandade branca ou na hierarquia branca no glossário teosófico referido-se ao Alcorão vemos a expressão o Alcorão é um grande poema repleto de ensinamentos éticos que proclamam em voz alta a fé a esperança e a caridade William Judge escreveu que o sufis realmente preserva as doutrinas internas do Islã e ele acreditava a Mahomet a paz seja com ele a estatura de um pequeno avatar William Judge um dos fundadores da sua teosófica acreditava acreditava a Mahomet a maomet a estatura de um pequeno avatar ou seja o tinha em altíssima consideração vários conceitos importantes usados na teosofia são comuns aos sufis como demonstrado anteriormente assim creio que as pesquisas devem continuar e novos documentos devem aparecer para que as influências ocultas ou desapercebidas possam tornar-se visíveis não parece justo que as influências de um quarto da humanidade e dez anos de experiência e convivem no mundo islâmico suf de Blavatsky sejam esquecidos ou desconsiderados não é justo com o trabalho e o esforço que ela empreendeu e não é justo com os mestres por detrás dos bastidores da humanidade muito obrigado Eusaldo vem cá você disse que esse livro vai ser lançado em breve já tem previsão? é a previsão é para junho ou julho que eu gostaria de lançar o livro na Bienal Internacional do Livro de São Paulo os livros os livros alguém perguntou os livros que perguntaram esse aqui é um dos livros que é os mestres de sabedoria da editora pensamento do John Bennett J.G. Bennett o livro que fala sobre a vida do C. Richard Burton e tem pelo menos umas 3 ou 4 páginas que menciona o Emir Abdelkader é esse aqui que é do Edward Rice C. Richard Francis Burton que é da Companhia das Letras o outro livro mas esse está em inglês que fala sobre os mestres de sabedoria da Ásia Central que acalmaram pacificar os mongóis Masters of Wisdom of Central Asia Ensinamentos do Caminho Sufi da Libertação que é esse aqui que é de Hassan Lutf Chushud e o meu livro sobre o Emir Abdelkader né esse aqui todos já conhecem Emir Abdelkader é vida e textos humanistas do humanista argelino que é o Emir que é o Marabu de Damasco que a Blavatsky conheceu e menciona no livro da Sylvia Cranston então esses são os textos parte dos textos que eu utilizei agora evidentemente isso é uma apresentação rápida vamos dizer assim mas no livro que iremos lançar a gente vai a gente detalha tudo isso e tem uma também nesse livro uma parte introdutória onde a gente fala da importância da sociedade teosófica como base para a fundação de uma série de outros grupos esotéricos e espirituais né pelo menos uns 12 a 14 grupos espirituais diferentes hoje em dia são derivados da sociedade teosófica e muitas só que muitos desses grupos não mencionam isso né infelizmente mas acho que é uma questão de justiça que eles mencionassem Oswaldo nós estamos já chegando no nosso final mas tem uma perguntinha aqui no youtube que eu acho que vale a pena ser clarecida uma pessoa pergunta pode-se dizer que os mestres podem materializar-se em personagem de qualquer tradição ou seja uma hora o mestre pode ser sufi outra hora o mestre pode ser hindu eu diria que eu diria que não é exatamente que eles podem se materializar até poderiam até poderiam mas eu acho que não é essa a questão eu acho que os mestres pertencem a diferentes tradições não é não dá para dizer que todos os mestres são hindus ou todos os mestres são drusos ou todos os mestres são sufis ou todos os mestres são hindus ou budistas vamos dizer assim eles pertencem a diferentes tradições como o Ibn Arabi colocou com relação ao Kutub os custodiadores do mundo o Kutub ele não pertence a uma tradição específica ele não pertence a uma tradição específica se nós colocássemos por exemplo que todos os mestres são hindus todos os mestres são budistas isso quer dizer que nós todos vamos ter que nos converter ao budismo ou hinduísmo não não é por aí eu não enxergo dessa forma nós temos nós temos mestres espirituais a teosofia mostra isso nós temos mestres espirituais em todas as tradições claro falando de tradição séria não estou falando de igrejinha cogumelo que surgiu ontem e que vai desaparecer amanhã estou falando de coisas sérias certo apareceu uma outra pergunta o Marcos Santos pergunta qual a relação entre a maçonaria e a sociedade teosófica? então a Blavatsky tinha muitos contatos com maçons e vários membros proeminentes da sociedade teosófica foram maçons é o que dá para dizer em público pelo menos então assim a Blavatsky tinha ela tinha um conhecimento espantoso se você ler a doutrina secreta lê não estuda a doutrina secreta você percebe que ela tinha um conhecimento espantoso então ela conhecia a maçonaria a maçonaria é derivada ou influenciada dos grandes mistérios da antiguidade os mistérios pitagóricos órficos e outros ela é derivada pelo menos filosoficamente falando é derivada dos grandes mistérios é um sistema de aspas mistério hoje em dia é mais discreto do que misterioso na verdade mas os maçons tem um pé na antiguidade tem um pé na filosofia antiga e como a Blavatsky estudava tudo isso claro ela tinha um conhecimento aprofundado também sobre maçonaria tá bom olha Oswaldo eu sei que tem muita coisa muitas dúvidas muitas pessoas gostariam de falar muitos agradecimentos aqui no youtube e no zoom também mas em razão do tempo a gente já estamos chegando ao fim não vamos poder mais nos alongar e eu gostaria já de avisar pessoal que no próximo sábado nós não teremos a palestra pública nesse horário porque nós estaremos no retiro de carnaval do centro Raja eu queria até brevemente compartilhar com vocês aqui a programação é pra que a gente possa é mostrar pra vocês acho que eu não tô aqui aberto agora mas eu convido a todos vocês a entrarem no sim no site da Sociedade Teosófica vai começar agora no dia 25 vai até o dia 1º de março a programação está muito bonita muita gente vai participar desse evento e nós não teremos o estudo online nesses dias tá o evento vai começar no dia na sexta-feira do dia 25 vai ficar o sábado pela manhã e depois a tarde domingo e segunda e termina na terça-feira e toda arrecadação das inscrições que a gente arrecadar com esse evento vai ser em benefício do Raja que passa por uma situação difícil e a gente precisa contribuir porque é um patrimônio não só físico mas tem uma egrégora lá que a gente precisa proteger então fica o convite nós estamos divulgando no site nas redes sociais e vai ser um evento muito bonito tá bom fica o convite pra todos vocês e lembrando que logo a mais nós temos Teosofia e Arte a Sociedade Teosófica não para teremos a Teosofia e Arte com a participação da Cláudia Cláudia Regina Telles com a apresentação de cantos poemas e contos amanhã nós continuamos a partir das 16 horas Félix Miranda conduz Encontro com Sofia conversando com Eduardo Iver às 17 horas temos a reunião com os membros novos os membros livres às 17 horas às 18h30 meditando na ST às 19h30 Krishnamurti a unidade da vida tá bom a todos nossos irmãos que nos acompanham no Youtube aqui no Zoom nossos agradecimentos e até a próxima semana pessoal no retiro do Raja tá bom um abraço a todos e até Márcia Oi Oi então desculpa ter te interrompido eu agradeço a presença de todos um abraço a todos eu peço só pra você colocar o e-mail porque aí quem tiver pergunta e quiser mandar por e-mail entendeu eu responderia as perguntas através do e-mail aqueles que não tiveram possibilidade por conta de tempo da gente responder agora tá bem? sim vai ficar na inscrição lá na parte da descrição do Youtube tá? o seu contato lá é e assim é que a gente fizer as as edições e tal porque às vezes acontece algum probleminha logo no início a minha tela ficou preta eu achei que o zoom tinha caído por isso que eu dei aquela parada então essas coisas acontecem a gente tem que consertar mas vai ficar lá gravado pessoal pode compartilhar e vai quem quiser fazer perguntas pro Osvaldo e entrar em contato vai ficar lá o contato dele tá bom? Obrigado Osvaldo foi bem bacana bacana demais sua pesquisa Obrigado Osvaldo muito bom Obrigado Osvaldo um abraço um abraço seu Bira Obrigado Mestre Tchau Tchau Volta 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 Osvaldo Volta Osvaldo Oi Elza Tchau 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 Redina Tchau 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 Mala salam Mala salam Fiquem em paz Tchau 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 Tchau